Hello ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou aqui de volta Essa maquiagem que vocês estão vendo é do vídeo da preparação de pele e da make para os olhos de maquiagem para o verão Então se você ainda não acessou, clica aqui para poder você aprender a fazer esse tutorial e ver como eu faço a minha pele para o verão Eu ainda neste ensejo de verão, eu aproveitei para mostrar para vocês aqui 3 bases que são as que eu mais tenho utilizado no momento Para suportar o calorzinho que tem feito aqui no nosso lindo Rio de Janeiro São 3 bases ideais para pele oleosa, no caso a minha pele é mista para oleosa Então eu tenho gostado muito de utilizar essas bases e eu vou mostrar para vocês, quer saber quais são? Vem comigo que eu te mostro Então pessoal, o que é interessante primeiro passar para vocês é sobre a minha pele Como vocês sabem, a minha pele é mista É uma pele que fica mais oleosa no verão e um pouco mais seca no inverno Então eu consigo fazer uma adaptação, mas eu procuro usar principalmente produtos que sejam específicos para a pele oleosa Porque ela é mais para o oleosa do que para o seco E eu escolhi aqui mostrar essas bases para vocês porque além de ser as que eu mais tenho utilizado Elas duram bastante na pele e deixam a minha pele mais sequinha A primeira delas é uma base que eu já falei, eu já comentei sobre ela aqui no canal Que é a base da Eudora É esta aqui, é a Eudora Gol Mate Ela é uma base líquida e ela também tem protetor solar A minha cor é a Trilha Chocolate Que é este tom aqui, eu vou mostrar aqui para vocês É este tom aqui E o que eu gosto dela? Ela é mate, porém eu sinto que ela tem um acabamento muito natural Que é uma das coisas que eu mais gosto numa base Eu já tinha comentado isso com vocês Então eu curto bastante este tipo de acabamento Que não fica totalmente pesado Não fica aquele acabamento reboco, pele de reboco E ela dura bastante Eu sei que hoje em dia eles vendem Eudora naquela loja The Beauty Box Normalmente estas lojas ficam em shopping Eu comprei a minha em um stand aqui em Caxias Então é uma base também que ela é oil free Então já é interessante também por isso E por isso que eu aconselho sim essa base para você utilizar no verão A segunda base é esta aqui da Maybelline A Dream Matte Mousse Ela é em mousse, ou seja, ela é ideal também para pele mista, pele oleosa A minha cor é a Cocoa Dark E ela é uma base que assim Eu acho até a textura dela engraçada Porque ela é uma base muito sequinha Você quando passa assim, você sente aquele O... Ela é esponjosa, né? Por ela ser nessa textura de mousse Ó Mas ela é uma base muito sequinha Muito sequinha mesmo Inclusive eu usei ela nesse tutorial Da... Da preparação de pele, tá? Para mostrar para vocês Ela é uma base que eu não indico usar muito Ela com pincel Por causa dessa textura Então, é assim Eu apliquei com pincel Mas eu dei o acabamento com a esponjinha Para poder ficar mais bonito O que eu posso dizer dessa base? Você encontra ela em farmácias Maybelline A gente sabe que tem farmácia Tem estandes nos shoppings também E o que eu gosto dela também, gente Ela não... Aqui ela diz que é uma base cremosa, tá? Mas eu não diria muito que ela seja cremosa Quer dizer, cremosa não Ela é essa textura mesmo de mousse E por ela ficar sequinha na pele Por isso que eu gosto dela Tanto a chocolate da Eudora Quanto essa base Nos dias de calor Aqui no meu nariz E aqui no bendito do bigode chinês São as áreas que mais começam a craquelar No calor E isso começa a acontecer Depois de umas 5, 6 horas de base De exposto no calor potente Tipo, fui pra Caxias fazer alguma coisa Resolver alguma coisa Tô o tempo todo na rua Depois, dentro desse horário mais ou menos Eu já consigo sentir a base transferindo Nada que aquele lencinho Pra retirar a oleosidade Não... É... Pra retirar a oleosidade, né? Colabora Então passa um pouquinho do lencinho Ou então aplica um pouquinho do pó Tá resolvido E por último Que é uma base mais cara É uma base que eu já fiz resenha Aqui pra vocês também Vocês podem conferir Clicando aqui É a base da Lancome Essa aqui Que é a Miracle Air de Tente A minha cor é a cor número 11 Ela é uma base super, 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 super leve Tá? Você pode conferir a resenha dela Clicando aí É... Mas eu vou mostrar aqui também pra vocês Assim como eu mostrei as outras Ó... Ela é uma base muito fluida Muito fluida mesmo Porque a maioria da composição dela É pigmento E ela é uma base que seca Você passa aqui Daqui a um tempinho Isso aqui tá seco Então... É... O que que eu gostei bastante dela Porque ela é uma base que... Eu acho ela muito perfeita Para o verão Por quê? Porque além dela deixar esse acabamento sequinho Ela tem uma luminosidade natural E também tem fator de proteção 15, né? Só a da Maybelline Que não tem fator de proteção Mas as outras duas elas tem Então... Ela é muito interessante por causa disso Porque você pode... Ficar com a pele matificada Mas também ao mesmo tempo Com um iluminado natural Então pra mim É... É uma base que você pode usar E abusar no verão Tá? A única... O único contra dela Tá? Eu diria É que ela é uma base cara A minha eu comprei na Sephora Tá? Então... A minha cor também é a número 11 E só esse que é o contra dela Fora isso Eu fico com essas três Porque vocês... Aqui vocês têm uma opção De ver base mais em conta E base mais... Mais cara Então eu espero que vocês tenham gostado Dessas top 3 dicas de base Para a pele oleosa Pra você usar no verão E me contem aí nos comentários Se vocês têm alguma Que vocês estão... Assim... Usando bastante nesse verão aí Me fala qual é Pra ver se eu já usei Se eu já testei E quem sabe, né? Tá testando também Fazendo resenha aqui pra vocês Compartilhe o vídeo Se inscrevam nas redes sociais Tá bom? Me sigam Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau!